Olá pessoal, meu nome é Ramon Marques e eu vou guiar vocês nessa série de vídeos sobre como utilizar o Observatório do Programa de Eficiência Energética OPE. O nosso objetivo é abordar os principais pontos que podem suscitar dúvidas no uso da ferramenta. Caso você ainda tenha dúvidas, você pode enviar um e-mail para suporteope arroba anel.gob.br